A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sim, é bem... Louis Morgois. Aqui também, na categoria 414, 7 pilotes. 7 pilotes para 3 placas de motores, para a categoria 414. Boa noite! Boa noite! A la libra, no départ da minha frente. Quanto mais não devem dizer? Toa que a backup é de 353. Tchau, tchau. 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 Tchau.